Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e no programa de hoje vamos falar sobre a morte do profeta Eliseu. Depois de muitos anos, o profeta Eliseu ficou muito doente e acabou falecendo. No dia do seu enterro, todos ficaram muito tristes. Passado algum tempo, um outro homem faleceu e foi colocado na mesma sepultura em que os ossos do Eliseu estavam. E assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. E por uma última vez, Deus agiu através de Eliseu, trazendo aquele homem que estava morto à vida. E assim finalizamos o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Deus abençoe. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o seu like e o seu compartilhamento que é muito importante. Uma boa noite e um excelente final de terça-feira para todos vocês. Tchau, tchau gente. Fiquem com Deus.